Ocorrência em andamento. Equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente durante o patrulhamento ostensivo na zona rural de Antônio Dias abordou e identificou o cidadão em atitude suspeita, onde com o mesmo foi encontrado certa quantidade de entorpecente. Em parlamentação com esse cidadão, conseguiram chegar a um sítio abandonado, onde perceberam um solo suspeito e encontraram grande quantidade de maconha, de crack, de aproximadamente mais de 500 kg de drogas. Pedimos o apoio da Roca com cães farejadores e os trabalhos continuam. Muita droga ainda por localizar neste local. Muita droga ainda por localizar neste local. Muita droga ainda por localizar neste local.